Boa noite a todas e todos que se inscreveram e se conectaram a esse nosso primeiro evento de lançamento da publicação educativa da 34ª Bienal, o livro Primeiros Ensaios. Eu me chamo Tiago, sou coordenador de pesquisa e difusão na Fundação Bienal e tenho hoje a alegria de apresentar essa live, que é o resultado de um esforço coletivo das equipes da Fundação nas últimas semanas, para que a gente possa dividir com vocês da melhor forma possível o trabalho que nós fizemos entre 2019 e 2020, para que essa publicação hoje possa ganhar o mundo aqui nesse lançamento. Esse nosso encontro de hoje vai ter mais ou menos uma hora de duração e os participantes todos, todo mundo que se inscreveu e está aqui conectado agora, vai receber um certificado digital por e-mail, foi por isso, inclusive, que nós pedimos que todos fizessem a inscrição através daquele formulário, para a gente ter esse registro e poder fazer depois o envio dos certificados. Então, quero começar agora a nossa transmissão agradecendo todas e todos que estão aqui aqui nos acompanhando e também toda a equipe da Bienal que participou do processo, que está agora aqui também ligada por trás das câmeras, garantindo que tudo funcione bem. Hoje nós temos também aqui nos acompanhando o Roberto, da Interrogação Digital, que está cuidando da infraestrutura tecnológica desses três eventos, caso a gente tenha algum problema, a gente espera que não, ele está pronto para nos socorrer. Essas nossas lives são um pouco diferentes, porque a gente preparou um conjunto de materiais gravados que a gente vai exibir aqui durante a transmissão. Esses materiais são entrevistas com alguns dos autores, autoras e artistas que colaboram na publicação, além de um vídeo de apresentação da publicação. Então, a minha função hoje aqui vai ser apresentar e comentar rapidamente esses materiais que foram produzidos especialmente para os nossos eventos. Lembrando que, por conta desse contexto que a gente vive da pandemia, da quarentena, do isolamento social, essas gravações foram feitas em condições relativamente improvisadas, com os equipamentos que cada pessoa tinha à disposição. A qualidade técnica das imagens e do áudio não está tão boa quanto a gente gostaria, mas a gente acredita que isso não vai ser um impedimento para a nossa conversa acontecer muito bem. Então, aproveito também para agradecer a generosidade e a disponibilidade de cada uma dessas pessoas que colaboraram com a publicação e que dedicaram também um pouco do seu tempo para contribuir aqui com o nosso lançamento. a gente vai ter um tempo para a interação com vocês. vocês podem mandar perguntas já pelo chat aqui da plataforma, que já está aberto, durante toda a transmissão. Além de mim, vão participar hoje da nossa live também outras três profissionais da Fundação Bienal, a Dora Silveira Correia, que é superintendente de projetos, a Elaine Fontana, coordenadora de mediação, e a Laura Barbosa, que é coordenadora de relacionamento com professores e parceiros da Fundação Bienal. Elas vão ficar responsáveis por selecionar as perguntas que chegarem e depois, junto comigo, elas também vão responder. A gente recomenda que vocês, então, compartilhem as perguntas no chat, à medida que elas forem surgindo ao longo da transmissão, para que a gente possa organizar essas perguntas e garantir que a maior parte delas seja respondida. A gente não consegue garantir que todas sejam respondidas, porque se chegar um volume muito grande de perguntas, isso não vai ser possível. Mas a gente só pede que vocês não esperem o final do encontro para começar a enviar as perguntas, porque aí pode ser que não dê tempo dessa pergunta ser incluída na seleção e ser respondida aqui pela nossa equipe. A Caroline Carrion, também da Fundação Bienal, está fazendo a moderação do chat, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento da ferramenta, vocês podem perguntar para ela, e alguma questão que ela perceba que já pode ser respondida ali no momento que for feita no chat, ela também vai fazer isso. Então, antes de começar a falar dos conteúdos da publicação educativa da 34ª, eu acho que vale a pena lembrar aqui o quanto o diálogo com a educação é uma preocupação na Bienal de São Paulo, desde muito cedo, desde a sua segunda edição, em 1953, quando foi formado o primeiro grupo de profissionais que acompanhavam visitantes pela exposição conversando sobre as obras. Mais recentemente, a iniciativa de editar publicações educativas, que é algo que acontece na Bienal desde 1998, a partir da 24ª Bienal, essa iniciativa está ligada também a esse reconhecimento da importância da educação nas Bienais. Outra coisa importante que eu gostaria de lembrar também é que, desde 2009, a Fundação mantém uma equipe permanente de profissionais, o que favorece muito o acúmulo de conhecimento e de experiências dentro da instituição, no diálogo com as diferentes curadorias que passam pela Bienal, e com os nossos públicos também, especialmente os públicos ligados ao campo da educação. Essa é a primeira vez que a gente faz um lançamento da publicação educativa num espaço virtual. virtual. Então, a gente está aqui também aprendendo com tudo isso e com tudo que isso traz de novo, de desafiador para todos nós, novas formas de dialogar e de construir relações de aprendizado. Bom, como vocês viram lá no convite, o lançamento da publicação está dividido em três eventos, que tem todos uma mesma estrutura. Basicamente, o que a gente fez foi convidar colaboradores do livro, primeiros ensaios, a participar do lançamento com a gravação de uma entrevista, onde eles contam um pouco sobre a participação de cada um na publicação, e também, em alguns casos, ampliam essa conversa para algumas outras questões que a nossa equipe achou que seria interessante conversar com eles. nossa intenção ao fazer isso foi tentar trazer para as lives de lançamento um pouco do que, em linhas gerais, é a proposta do livro, que é colocar em relação diferentes pontos de vista sobre o mesmo conjunto de questões, diferentes pontos de vista sobre o que a gente chama de mundo. A gente vai falar mais disso ao longo da transmissão, mas agora eu convido, então, vocês a assistir nosso primeiro vídeo da noite de hoje, que é essa apresentação geral da estrutura conceitual do livro Primeiros Ensaios. Primeiros Ensaios, publicação educativa da 34ª Bienal, começou a ser construída há cerca de um ano, quando muitas das ideias e projetos para amostra estavam tomando forma. Essa condição indefinida, como nos primeiros ensaios de uma peça que não chegou ainda em sua forma final, carrega uma potência de aprendizado que nos pareceu interessante pesquisar. Nos afastamos de uma proposta baseada apenas na apresentação de artistas e obras, e nos voltamos para o pensamento do poeta e ensaísta martinicano Ido Aglissan, um autor importante para o projeto curatorial e uma das nossas primeiras leituras relacionadas à 34ª Bienal. A elaboração da estrutura da publicação foi inspirada nos conceitos de transparência e opacidade, centrais para o que Ido Aglissan entende por relação, como nos mostram seus diálogos com o cineasta Mancha de Awara no filme One World in Relation. Há 40 anos, em Mexico, em uma conferência com Octavio Paz, eu disse que reclamava o direito à opacidade. Há uma injusta fundamental para que a projeção da transparência das pensões ocidentais ou seja se responde sobre o mundo todo. Porquê devemos estimar as pessoas ao barém, segundo o barém de a transparência das ideias que foi proposta pela Ocidente? Eu compreço, 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 mas concreto, eu compreço, eu compreço, eu compreço, eu compreço, eu compreço, eu compreço, etc. ability toлов o que eles entendem mais disc innovation. Eu posso acçar o que eu compreço. Então, opacidade é um direito que temos que ter a chance. E a toda a sala disse, mas o que é que essa barbaridade? Então, eu acho que você não tem... Deve ser compreendido se não compreendu o que é que é que... E eu assure-me que 20 anos depois, ou 30 anos depois, Na mesma sala, na mesma cidade, houve uma reunião, uma conferência, e muito felizmente, eu lembro o que eu disse 20 ou 30 anos antes. E todos os pessoas na sala disseram que devem reclamar à ONU o direito à a opacidade. Por quê? Porque as pessoas acabaram de entender que a barbaridade era justamente imposto a outro a sua própria transparência. E eu sempre digo ao psiquiatra, ao psicanalista, se eu não aceitar a minha própria opacidade, para mim mesmo, eu me desfai. Mas eu posso aceitar a minha própria opacidade, dizer, eu não sei porquê, 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 eu não sei porquê. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Eu sei porquê, eu sei porquê, você tem porquê o chão-flor, ou porquê? Todo mundo ama o bocoli, eu não sei porquê. Mas eu sei porquê? Não sei porquê. Eu aceito minha opacidade no sentido. Porquê eu não aceitaria em outros lugares? E porquê eu não aceitaria em outros lugares? Porquê eu não aceitaria em outros lugares? Porquê eu não aceitaria em outros lugares? Para viver perto de ele, trabalhar com ele, etc. É absolutamente... E é uma das leis da relação. Porque na relação, os elementos não se confundem como assim, não se perdem como assim. Cada elemento pode manter sua autonomia, mas sua essencialidade. Todo o tempo se acomodando das essencialidades e das diferenças dos outros. Em 30 anos, as pessoas tinham comprado isso. Primeiros ensaios apostam na coexistência de opacidades como uma estrutura potente para a construção de relações de aprendizagem com a 34ª Bienal. Acreditamos que participar de uma relação em que se busca a transparência, sem deixar de se reconhecer as opacidades, é um ato educativo. Glissant também relaciona transparência e opacidade aos processos de aprendizagem e de tradução. A aprendizagem e a tradução têm isso em comum. Tentam devolver a transparência ao texto. Elas se esforçam por lançar uma ponte entre dois tipos de opacidades. A de um texto que se confronta com um leitor iniciante, porque em todo texto é considerado difícil, é o caso da aprendizagem. E a de um texto que se arrisca no possível de um outro texto, é o caso da tradução. Quando decidimos que essa publicação deveria dar visibilidade ao que estávamos vivenciando, nos arriscamos em uma possibilidade parecida. Lançar uma ponte que pudesse traduzir, não a 34ª Bienal, mas algo de sua estrutura conceitual. Buscamos dar transparência às nossas intenções, mas conscientes de que a opacidade vai sempre existir, pois é algo intrínseco e importante a qualquer relação. A publicação também dialoga com uma estratégia utilizada pela curadoria. As obras da 34ª serão dispostas espacialmente em torno de objetos carregados de história e simbologias. Esses objetos são chamados enunciados. Para criar um idioma comum, sabíamos que não poderíamos prosseguir abstratamente, a partir de um título ou um tema que indicasse o rumo, porque acabaríamos assim impedindo os desvios que tanta falta nos fazem. Começamos então falando em artistas e obras. Na busca por uma linguagem para delinear os campos de força que imaginamos serão criados pelo encontro dessas obras, propomos como enunciados alguns objetos com histórias. Esses enunciados pontuam a exposição, sugerem o tom no qual podem vibrar as obras ao seu redor, aglutinando e tornando tangíveis as preocupações e as reflexões da curadoria. Funcionam nesse sentido como um diapasão que ajuda a afinar um instrumento musical ou a começar um canto. Partimos então de três enunciados. O meteorito do Bendegó, o sino de ouro preto e um conjunto de retratos do jornalista e abolicionista estadunidense Frederic Doblas. As relações que criamos ao pesquisar e conhecer as histórias de cada um deles nos levaram a convidar artistas, cientistas, mestres e lideranças a compartilharem seus saberes, conhecimentos e pesquisas na forma de textos, entrevistas ou obras de arte. Os resultados desses convites apresentam uma diversidade de vozes, unidas aqui pela potência simbólica e relacional exercida pelos enunciados e formam um conjunto de ensaios não sobre, mas da 34ª Bienal. Além das colaborações dos autores e artistas convidados, os primeiros ensaios também apresentam um conjunto do que chamamos de ensaios práticos. Inspirados em jogos e exercícios teatrais, os ensaios práticos convidam ao envolvimento do corpo e foram pensados como mais uma forma de relação com cada um dos enunciados. Os primeiros ensaios se estruturam em torno das relações que construímos com os enunciados da 34ª Bienal, ampliadas pela colaboração de diferentes agentes, formando um conjunto de diversos. Esses nossos primeiros ensaios são compreendidos como movimentos que não antecipam, não definem nem encerram, mas ensaiam a 34ª Bienal. Eles são uma trama inacabada de relações que se abre agora para aquelas que cada leitor vai tecer. A CIDADE NO BRASIL Retomando então, pessoal, o vídeo nos mostra esses dois aspectos fundamentais dessa publicação, que são os enunciados e o nosso esforço de apresentar um conjunto de diversos, uma diversidade de vozes, de pensamentos, de formas de se relacionar com o mundo e também uma diversidade de formas de se relacionar com cada um dos três enunciados que compõem a publicação educativa. Na live de hoje nós vamos ouvir duas das vozes que se reuniram em torno do Bendegó. Mas antes de chamar essas duas vozes, é importante contar um pouco da história do Bendegó ou de uma das histórias que podem ser contadas sobre o Bendegó e por que ele aparece na nossa publicação. Bom, Bendegó é o nome que foi dado ao maior meteorito já encontrado no Brasil, meteorito que pesa mais de cinco toneladas. Ele leva esse nome por conta do Riacho Bendegó, no sertão da Bahia, para onde ele rolou depois de uma primeira tentativa de retirá-lo do local onde ele foi encontrado, em 1784, próximo à cidade de Monte Santo, no sertão da Bahia, pouco mais de 350 quilômetros de Salvador. O Bendegó ficou no leito desse riacho por mais de 100 anos e se tornou uma espécie de lenda na região. Tanto é que existem ainda hoje cordéis e cantigas populares que falam do Bendegó e da sua história ali naquele local. E uma das razões para isso é o fato de que ele era muito diferente das pedras e das rochas daquele local. E esse foi também o motivo dele ter se tornado um objeto de interesse de diversos cientistas e naturalistas europeus que ao longo do século XIX viajaram até o local onde ele estava para estudar a tal Pedra do Bendegó. Até que em 1887, no final do segundo reinado, o imperador Dom Pedro II, que aliás era um entusiasta do estudo de meteoritos, determinou que o Bendegó deveria ser transportado de onde ele estava, na margem do riacho no sertão da Bahia, até o Rio de Janeiro, o que a gente consegue imaginar que foi uma tarefa épica para a época, porque, lembrando, ele pesava mais de 5 toneladas. Mas foi assim, muito resumidamente, que a história do Bendegó passou a fazer parte da coleção do Museu Nacional. Depois de uma viagem de mais de 120 dias que envolveu um carro de boi, um trem e um navio, o Bendegó chegou ao Rio de Janeiro e não só passou a fazer parte da coleção do Museu Nacional, como ele se tornou uma das suas principais peças. Ele atraiu vários visitantes ilustres, por exemplo, o físico alemão Albert Einstein, e ele ficava exposto, fica ainda, no hall de entrada do Museu Nacional como uma afirmação da importância desse museu para a pesquisa científica e da importância da pesquisa científica para uma ideia de nação que se projetava no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Bom, dando um salto agora de mais de um século para 2018, ano em que o Museu Nacional completou 200 anos da sua criação, ele foi criado ainda no período colonial por Dom João VI, em 1818, mas em 2018, infelizmente, nessa comemoração, foi um ano trágico para a instituição, porque, como vocês devem se lembrar, no dia 2 de setembro daquele ano, o palácio que abriga o museu, o Palácio São Cristóvão, foi consumido por um incêndio de proporções catastróficas. Logo depois desse incêndio, nos dias que sucederam, circulou na imprensa um conjunto de imagens dos escombros do que restou do palácio, e uma delas acabou se tornando emblemática porque ela mostrava, justamente, o Bendegó intacto e imponente ali sobre os dois pedestais onde ele fica exposto. E aqui a gente começa a se aproximar da razão pela qual o Bendegó aparece na nossa publicação educativa. Ele se tornou um símbolo da resiliência do Museu Nacional e um símbolo também da sua reconstrução. Sobre isso, para quem se interessar, nós recomendamos um documentário muito interessante produzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o trabalho de resgate da coleção. O documentário se chama Resgates. Ele está disponível no canal do YouTube da WebTV UFRJ. E algumas imagens desse documentário, inclusive, foram cedidas gentilmente pelos produtores para a nossa publicação educativa. E no site da 34ª Bienal também vocês conseguem encontrar o link para esse documentário. Nós colocamos essa referência lá. Então, nós começamos a nossa pesquisa sobre o Bendegó tendo em mente três palavras que esse meteorito e toda essa história em torno dele nos traziam, que são as palavras resistência, resiliência e perenidade. A gente começou, então, a imaginar como construir, em torno do Bendegó, uma diversidade de percepções e de vozes que se relacionam também com essas palavras. E aí a gente chegou na proposta de ouvir o que a voz do conhecimento científico que a astronomia nos proporciona sobre os meteoritos teria a dizer sobre resistência. de ouvir o que a voz que o conhecimento ancestral dos povos indígenas teria a dizer sobre resistência. E de ouvir o que a voz de pesquisas que trabalham no cruzamento do conhecimento ancestral e do conhecimento científico poderiam nos dizer sobre resistência. Então, na publicação, essas vozes se manifestam no texto da Maria Elisabeth Zuccolotto, que é pesquisadora e professora do Museu Nacional, na entrevista que nós fizemos com o líder e pensador indígena Ailton Krenak, e no artigo do arquiteto e professor da Universidade de Brasília, Paulo Tavares, sobre o que a relação dos povos indígenas com a floresta amazônica tem a nos ensinar a respeito do que nós entendemos por cidade, por coletividade e por design. Então, além dessas vozes que se manifestam na publicação em textos, nós também colocamos em torno do Bendegó os desenhos do artista indígena Uapixana, Gustavo Cabocco, e as gravuras da artista Carmela Gross, ambos artistas participantes da 34ª Bienal. Foi assim, então, que a gente formou esse conjunto de diversos reunidos em torno da Pedra do Bendegó. Eu sei que sem ter a publicação nas mãos é um pouco difícil de visualizar isso tudo, mas a gente espera que ao longo da nossa transmissão esse processo fique mais nítido para todo mundo. Para a live de hoje, a gente convidou a Maria Elizabeth Zucoloto e o artista indígena Gustavo Cabocco para conversar com a nossa equipe sobre a colaboração de cada um na publicação e também lançamos para os dois um convite para um experimento que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Primeiro, convido todos e todas a assistir ao vídeo com os trechos que nós selecionamos da conversa com a Maria Elizabeth Zucoloto, que é curadora dos meteoritos do Museu Nacional. Eu sou Maria Elizabeth Zucoloto, especialista em meteoritos lá do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha história com o Bendegó eu acho que é desde criança, porque as pessoas falavam que o Bendegó estava lá na entrada do museu e eu nunca tinha ido ao museu. Então eu fui a primeira vez ao museu e eu olhei o museu inteiro praticamente, meu pai com pressa, aquela coisa, né? Que criança quer ver mais e os pais não, né? E eu não vi o Bendegó e as pessoas, não, tá lá! Não vi. Então eu fui ver outra época, porque realmente não estava lá na entrada, estava numa sala anexa. Aí depois eu vim a estudar meteoritos, eu fui fazer astronomia, né? Porque eu sempre gostei de coisas do espaço, desde criança, né? Eu falo que eu acho que é porque eu era nascida em 1957, foi o começo da era espacial. Então as notícias da época eram tudo do espaço e meu desejo era sempre ir pro espaço, alguma coisa ser astronauta. Mas o que era mais próximo do espaço que tinha era astronomia. E na astronomia eu descobri que eu podia tocar nos astros, não era algo assim só lá muito longe. Tinha os meteoritos e era algum fragmento cósmico que ficava aqui na Terra e que a gente podia tocar e estudar. Então daí eu fui me especializando em meteoritos, eu fiquei estudando lá. E o Bendegó sempre foi o meteorito dos mais importantes no museu. Era o maior museu, o mais conhecido no mundo. Esse símbolo que resolveram ficar assim, que criar a resiliência do meteorito ali, é que são vários fatores, como eu falei. Quando abriu-se as portas ali no dia seguinte, tava lá ele lá. Eu falo assim, era imponente como uma fênix que ressurgiu das cinzas. Então, era... Foi algo muito encantador quando abriu a porta e ele tava lá. E daí já surgiu que outras coisas poderiam ter sobrevivido ao incêndio. E na hora da remontagem agora, porque, por exemplo, tá praticamente tudo retirado de dentro do museu. Vai ser restaurado, restaurado. Então, é... O meteorito em si, por ele ser daquele tamanho todo, é muito difícil de removê-lo de lá. E foram colocadas estacas também pra poder escorar o teto. Então, tá todo cheio de estacas em volta. Hoje em dia, até na foto lá, tá lá ele no meio das estacas todas. Então, hoje em dia, até pra tirar vai ser difícil, mas na época até daria. Mas foi de consenso que ele deveria ficar lá e manter aquele lugar lá. E eu achei, assim, uma coisa interessante, que ele vai acompanhar todo o processo, assim, da reconstrução do museu, tudo ele lá. Então, por isso que eu falei, ele tá bem como um guardião na porta de entrada. Você abre, tá lá ele, e acompanhando tudo que vai acontecer, porque ele não vai se destruir, não vai ter problema cair alguma coisa em cima, nem nada, porque não corre risco de nada. Por isso que ele ficou como essa resistência. O Bendegó, como a maioria dos meteoritos pra ciência, ele não tem sozinho um grande significado, certo? Na época, é porque ele foi um dos maiores do mundo e foi o maior em museu durante muito tempo, certo? E agora, cientificamente, ele ainda é muito importante, porque do tipo, exatamente do tipo da subclassificação dele, eu acho que só existe seis a oito no mundo daquele tipo. E ele também tem um sulfeto, que é um mineral, né, que não existe aqui na Terra. É um sulfeto, parecendo com um mineral que tem na Terra, mas ele não tem na Terra. que é a trolita, é todo na horizontal. E o fato de ser na horizontal, significa que houve, é, ele foi, é, se resfriou, se solidificou, num local em que tinha alguma gravidade, pra poder ficar mais achatado, porque fora da gravidade é tudo mais ou menos arredondado. Em geral, esses nódulos são mais arredondados e nos deles é todo achatadinho e tudo na mesma orientação, não é um pra cima e um pra baixo, são todos na paralela. Então, cientificamente, ele tem esse significado. É, alguns, é, é, a importância é que muitas pessoas ainda estudam o Bembegóra, tem vontade de estudar. É, são poucos meteoritos no mundo, como um que caiu no ano passado, né, o Águas-Arcas, que é um carbonáceo, o Murchson, é, o Alan Hills, um que é marciano aí, tem vários marcianos, mas aquele achado na Antártica, o 84001, é o mais, é, cogitado, é muito importante pra ciência. Então, são poucos que são importantes, tem uma importância científica, mas todos são pecinhas de um quebra-cabeça que, quando a gente montar todo, vai saber a história da formação e evolução do Sistema Solar. Antes, era considerado, assim, algo de curiosidade científica e guardados em museus, a peça inteira e tudo. E havia estudos, mas não tão avançados. Então, quando veio a era espacial, na década de 60, começou-se a evoluir os equipamentos e os meteoritos passaram até a importância. Quando o homem foi na Lua e trouxe as rochas lunares, que se verificou que só tinha rochas da superfície. E os meteoritos você tinha da superfície, do interior, você tinha de corpos que foram diferenciados, ou seja, que viraram planetas, corpos que não viraram. É, tinha toda uma gama de amostragem muito maior do que qualquer sonda espacial que fosse lançada. Por isso que até Eduardo Anders, ele falou que os meteoritos eram a sonda espacial do homem pobre. Porque chega aqui de graça e tem todas as informações que a gente quer saber desde o começo, porque tem meteoritos tão antigos quanto o Sistema Solar, que não houve nenhuma modificação, quanto outros que tiveram modificações. Então, você sabe de choques que teve no espaço, raios cósmicos que eles ficaram submetidos. Foi no Museu Nacional, sim. Primeira vez que eu toquei em meteorito. E eu não sei, eu acho assim, às vezes eu faço essa brincadeira até com as crianças. Não é uma brincadeira com todo mundo. Em geral, eu levo meteoritos. Então, quando eu dou palestras e tudo, eu tenho alguns meteoritos, que inclusive eu comprei para poder levar nesses eventos. Porque para as pessoas poderem tocar, sentir o peso do meteorito, sentir qual é a diferença dele para uma rocha terrestre. E às vezes eu faço uma pergunta, duas perguntas, que é uma ou mais. Eu pergunto assim, vem cá, o que é a coisa mais velha que você já tocou na sua vida? A pessoa, ah, foi minha avó. Outra fala, não, o que você já viu, pode nem ter tocado. Não, minha avó. Falei, vem cá, não é a múmia? É a múmia, entendeu? Falei, não, a múmia tem milhares de anos. Digamos os ossos de um dinossauro. Aí a pessoa, hum, fala, não, olha só, tem milhões de anos. Isso aqui tem bilhões de anos, tem 4,56 bilhões de anos. Ou seja, é a idade da coisa mais velha que tem no sistema solar. Você não tem algo, não tem nada aqui na Terra que seja mais velho que isso. Aí depois eu venho, e de mais longe? Aí a pessoa, ah, da China. Não, do Japão. Não, isso aqui veio de muito mais longe. Da Lua, mais longe. Então, veio do cinturão dos asteroides. O cinturão dos asteroides fica entre Marte e Júpiter. É muito longe. Então, você tocar no passado e no que veio de mais longe, sabe, às vezes as pessoas até resolvem pegar de novo. Ah, deixa eu pegar de novo, deixa eu ver. Aí chama mais a atenção. E eu falo assim, é o mais próximo da criação que a gente pode ter em mãos. São os meteoritos. É muito bonita essa última fala da Elizabeth, né? Tocar os meteoritos para ela como astrônomo é tocar um pedaço do céu, é tocar o passado, é tocar um fragmento da criação. Então, vou deixar todos nós aqui com essa frase dela, para convidar agora todo mundo a assistir os trechos que a gente selecionou da conversa com o Gustavo Cabocco, um artista wapixana, que vai participar da 34ª Bienal, e produzir um conjunto de desenhos para publicação educativa a partir da sua relação também com o Bendegó. Sou um artista wapixana e trabalho com a escuta entre Paraná e Roraima nos caminhos de retorno à terra, nos caminhos de retorno à terra. Essa é a proposta do trabalho, a gente se conectar com a nossa ancestralidade e olhar as contemporaneidades dos povos indígenas. Basicamente, o trabalho todo, ele se passa nesse lugar, nesse trânsito entre Paraná e Roraima, né? Então, eu sou um artista aqui de Curitiba, nascido em Curitiba, e boa parte do meu projeto, ele acontece nos caminhos de retorno à terra. Esse que é uma das formulações que eu trago, né? Caminhos de retorno à terra, caminhos de retorno à terra. E assim, para me conectar, eu preciso atravessar um pouco essas camadas das redes aqui, assim, e a gente vai conversando. Mas boa parte do meu trabalho é isso, a gente vem através da escuta. Eu vou fazer um pouco assim, trazer um pouco para vocês aqui, um pouco para a câmera, para eu atravessar as camadas da artificialidade das nossas conversas, assim. Mas o meu trabalho, ele vem caminhando nesse lugar da escuta, e eu trago essa pedra na orelha, porque esse é o trabalho. Eu acredito que o meu processo de produção de imagem, de ilustração, de desenho, ele é muito relacionado com essa questão de atualizar, atualizar uma memória e contar uma história presente, contemporânea, linkada com essa ancestralidade indígena ou apixiana, né? Então, a gente fala de uma memória antiga, de uma relação muito distinta com um lugar específico, né? E real. Então, a gente escapa o campo, digamos, da ficção, na minha visão, o campo da fábula, né? Muitas das histórias indígenas são colocadas num lugar de fábula, ou contos, ou enfim, né? Coisas que acabam categorizando ou nomeando essas histórias, assim, num lugar menos legítimo, assim. Enquanto eu penso que essa história que é transmitida de maneira oral, onde pessoas uma conta a outra, ela tem o mesmo valor do que muitas outras formas de narrar. Mas na publicação, em específico, né? Eu parto de uma das ilustrações do livro, do livro Barash Kauau, que é justo o Museu Nacional em Chamas. Mas aí eu adiciono uma primeira camada ali, que é colocar uma plantinha, uma muda de banana, e embaixo disso coloco a palavra indígena. Então, é o Museu em Chamas e essa muda indígena nascendo, né? Essa muda indígena nascendo, essa muda indígena quebrando seu silêncio, enquanto tem esse meteorito vindo lá do céu, né? O encontro alienígena e indígena. Esses dois, esses dois universos se aproximando dentro do Museu em Chamas. E aí, uma outra motivação, né? Para trazer esses vários símbolos do processo, tem a ver com uma apostila indígena wapixana, que se chama Watumipenwaparnandandei, né? Eu estou aqui no meu processo de retomada da língua lentamente, mas basicamente essa apostila se chama Estudando com a nossa língua, Estudando com a nossa língua, né? Ou Estudando em nossa língua. Muito do meu processo foi se desenhando dentro desse olhar específico de Estudando em nossa língua. O wapixana e a proposta do desenho tem a ver com isso. Então, para você olhar ele, você tem que estar estudando com a nossa língua para ir captando quais são esses referenciais e de onde essa história é narrada. Que é uma forma diferente, digamos, do que eu tinha me deparado até agora quando se trata do Bendegó. Quando se trata do fogo, para mim vem justo dentro das narrativas indígenas que fogo é esse, né? Então, o fogo nos nossos corpos, o fogo na nossa memória, o fogo na nossa existência, nas nossas línguas, na nossa cultura ou aonde. Então, não é um fogo que habita só esse museu. Porque é uma chama viva isso, né? Isso continua pegando fogo. E é aí que a gente traz citações quando eu penso nos corpos indígenas e em chamas. É isso. Não tem como não lembrar de Galdino Pataxó ou da minha própria experiência no museu. Quando eu cheguei no Museu Nacional e aí eu me deparo com o Bendegó na minha frente, a primeira coisa, um quadro do Marechal Cândido Rondon na esquerda e na direita, um quadro que não tinha o nome do indígena, mas estava escrito Chefe dos Walpés. E quando o museu entrou em chamas, essa imagem também conversou comigo. Porque eu sei que junto com o Marechal Cândido Rondon existia um índio cadete, Bororo, trabalhando junto com ele. Esse era o apelido dele, Cadete Bororo. E um índio com essa roupa militarizada a serviço do Marechal Cândido Rondon. E para mim vem essa questão. Porque esse quadro pegou fogo do Cândido Rondon, mas existe essa outra imagem por trás dele que também está em chamas. E aí eu trago de volta esse questionamento. O que fizeram com os nossos corpos? Para onde os nossos corpos estão indo? E no Chefe do Walpés eu coloco o Galdino Patachó. Então uma atualização dos quadros dentro da própria ilustração. Porque para mim é isso. As próprias cobras que eu coloco se deslocando ali dentro são esses espíritos do museu se deslocando. Então para mim não existe uma questão das coisas se tornando vazias. Existe sim uma questão dessa memória se atualizando. E a grande questão que para mim vem com tudo isso é para onde o Bendegó vai? Para onde vai o Bendegó? Para onde vai o Bendegó? Essa é uma provocação também. Somos a arte e a ponte para as contemporaneidades dos mundos indígenas. Nós somos a arte e a ponte para as contemporaneidades dos mundos indígenas. Quando a gente pensa na questão das pontes e das redes, tem a ver com a gente olhar uma questão que está sendo invisibilizada. que são justas as narrativas indígenas. E isso vem sendo esquecido há muito tempo pelo não indígena. Então é um lembrete que sim, a arte é um território para a gente estar aqui contando as nossas narrativas, seja de onde ela vem, e entender que cada parente tem esse espaço para contar, para narrar e trabalhar a sua arte e dialogar de modo real. E para mim é isso. Quando se trata da arte indígena contemporânea, nós estamos falando das nossas vidas, nós estamos falando das nossas vidas reais. Então o que acontece de verdade, e utilizando desse instrumento também para propagar, seja uma mensagem ou para a gente se conectar de algum modo com essa rede e essa ponte, esse movimento, o próprio movimento indígena, entender a importância que isso tem para o mundo. Então as pontes, elas têm muito a ver com essas mensagens chegarem em outros lugares, eu acredito, assim como o parente se apropriar dessa ferramenta para narrar sua história e entender a história do seu povo também nesse contexto de arte e trabalhar isso. Para mim funciona muito o desenho enquanto memória. E se eu não desenho, a minha memória também não é trabalhada. Eu tento alinhar esses dois campos. E basicamente eu acho que o que a gente está falando é sobre as possibilidades da existência dos corpos indígenas. Então a gente, quando a gente está falando da arte contemporânea desse lugar institucionalizado, esse sistema da arte contemporânea, estamos falando da atuação dos indígenas dentro desse lugar, como possibilidades de existência indígena. E aí que entram as várias fricções também, porque são muitas traduções que têm que ser feitas, se for pensar nesse sentido. No meu caso é esse, eu trago abertamente. foi necessário a doação de uma vida indígena, o transporte, todo esse deslocamento de vida da minha mãe, e aí essa outra geração que é a minha, para trabalhar essas informações e a gente está aqui num diálogo. Então será que é necessário todo esse trajeto para se criar uma ponte ou existem outras formas de diálogo e conversa? Então para mim eu acho que todo esse campo da arte ele tem a ver com criação de possibilidades de diálogo entre dois mundos, que eles são diferentes, mas eles têm de se aproximar para a gente chegar num outro campo, num novo campo com menos violência, é isso que eu penso pelo menos assim. Eu acho que tem muito essas visões dos mundos, elas são muito, eu penso muito nisso, a permissão, a permissão, e essa palavra ela já é violenta, é como se tivesse que existir uma permissão de que outro mundo exista assim, ou a possibilidade de ouvir esse outro mundo. E eu acho que essa permissão ela não tem que, não tem que ter um lugar de permissão, esses lugares eles têm que coexistir assim. Então é outra pergunta que eu trago assim, podem mais de uma verdade coabitar o mesmo lugar? Mais de uma subjetividade? Mais de uma visão de mundo coabitar o mesmo lugar? Ou tudo tem que ser universalizado? Então acho que tem muito das coisas que acabam acontecendo dentro dessa relação, onde existe uma universalização da verdade, como se outra não pudesse existir. e é isso, sempre a verdade indígena ela não pode existir, que é o momento onde cortam as nossas línguas ou botam fogo nas nossas casas, basicamente é isso. Bom, então a gente conheceu um pouco das relações que a Elisabeth Zucoloto e o Gustavo Caboclo trazem sobre o Bendegó. Eu vou agora pegar carona nessa pergunta final que o Caboclo lança para nós. Pode mais de uma visão de mundo coabitar o mesmo lugar? Pode mais de uma visão de mundo coexistir? Essa é uma pergunta que parece a cada dia ganhar mais pertinência nas nossas vidas individuais e coletivas. É uma pergunta também que nos move com essa publicação. essas cramas de relações que a gente está propondo no livro, primeiros ensaios, elas apostam nessa possibilidade de coexistência de visões, de percepções, de modos de ver e de sentir. E foi tendo isso em mente que nós lançamos para a Elisabeth e para o Caboclo um convite para praticar essa possibilidade, para experimentar essa possibilidade. nós propusemos aos dois que vissem o que cada um realizou para a publicação, que a Elisabeth olhasse para os desenhos do Caboclo e que o Caboclo olhasse para o texto da Elisabeth e que depois os dois se encontrassem conosco para uma conversa virtual a partir de questões, pensamentos, impressões que surgissem desse contato. e agora a gente convida todos para assistir um pequeno fragmento dessa conversa que a gente selecionou para vocês. Eu vou entrando aqui na sua onda e quero trazer um pouco da minha visão do Bendegor, uma relação à distância muito diferente da sua proximidade com ele, mas gostaria de compartilhar algumas visões também do meu lado. Eu enxergo essa pedra e no meu caso uma pedra ou rocha sem as aspas e aí no desenho coloca essa pessoa dentro da pedra porque é isso, trazer essa visão de que o Bendegor tem uma ancestralidade e nisso existe uma correspondência quando você fala sobre a idade dele também sobre ele ser velho, ser mais velho que a Terra mesmo nesse sentido a gente começa a olhar ele como um vovô da Terra também, um possível vovô, uma possível vovó e enxergo ele como um pajé a gente poderia colocar ele desse modo um pajé e aí a gente já entra em algumas camadas de discussão porque quando você fala a palavra pajé pronto, vem vários estereótipos do que seria um pajé mas um pajé pode ser uma planta pode ser o genipapo é um pajé o urucum pode ser um pajé e uma pedra é um pajé também pode ser um pajé várias das nossas narrativas e histórias indígenas as pedras estão presentes elas são seres vivos de fato e elas contam muitas histórias são marcos marcos nas nossas histórias e elas ficam lá presentes e relembram a gente de alguma história que ainda é presente então nesse sentido eu fico pensando como o Bendegó ele atravessou todos os processos de colonização também então desde o transporte dele assim como botar fogo nele ou a exposição dele e os indígenas também passaram por esse processo onde indígenas que saiam lá do Maranhão eram enviados para a França e colocados em zoológicos por exemplo ou expostos como peças do passado também e aí nesse sentido a minha questão de para onde vai o Bendegó tem a ver com uma questão de narração também assim porque é isso né os museus por exemplo o que diferencia né o Museu Nacional por exemplo de uma exposição de arte contemporânea ajusta esse recorte né coisas do passado coisas da natureza da antropologia da arqueologia e enquanto arte contemporânea fala sobre as contemporaneidades do mundo as atualidades e várias dessas narrações quando se trata dos povos indígenas é isso são colocados no passado até hoje então para mim esse é um grande problema assim é ainda é difícil olhar as narrativas indígenas dentro de um lugar contemporâneo como se não pudesse nesse sentido o Bendegó eu vejo do mesmo jeito se a gente olha ele enquanto um pajé né então alguém que tem algo a dizer e contar a sua própria história também na minha visão ele ainda continua nesse processo de colonização quando se cortam as peças estão cortando pedaços do corpo dele e enviando para vários lugares assim e e eu acredito que assim o magnetismo dele é isso ele entende onde as partes do corpo dele estão viajando aí durante todo esse tempo então para mim tem várias dessas histórias que aparecem é quando se olha o próprio Bendegó e é isso uma questão que vem para mim é esse é pode o Bendegó contar a própria história ou só os seres humanos podem contar a história dele né só os seres humanos podem narrar ou decidir para onde ele vai para onde ele não vai e toda essa história do guardião acho interessante assim é talvez talvez realmente ele ele esteja nessa função ali mas vejo ele muito como um mensageiro assim também que mensagem é essa que ele traz de atravessar vários fogos né atravessar todos esses fogos assim e atravessar todas essas funções que ele é colocado né então é isso é esse próprio marco que você traz né do Bendegó sendo digamos um primeiro a legitimar a história dos meteoritos assim então essa é uma narração humana né de colocar ele nesse ambiente então as coisas são colocadas em lugares e assim elas vão contando as histórias eu acredito que é eu trago dessa maneira assim para fazer realmente um comparativo com as narrações das histórias indígenas assim e essa provocação de pode o Bendegó contar a própria história tem a ver com o próprio protagonismo indígena né porque esse é o momento que a gente vê hoje dos indígenas contando as suas próprias histórias e aí de volta eu pergunto para você isso né pode o Bendegó contar a própria história sim o Bendegó em partes olha só o Bendegó você falou uma palavra ali que o Bendegó o meteorito é um mensageiro tem até um livro que são os meteoritos mensageiros do espaço então eles contam sua história então quando a gente corta ele analisa a gente sabe de quando ele se formou tudo o que aconteceu com ele porque olha só ele é de metal ele é uma pedra mas ele é de ferro então ele você sabe se ele sofreu aquecimento se ele sofreu choques a quantidade de choques se foi muito forte se foi fraco e o ele cortar ele já é um pedaço olha só ele se quebrou esse ele no começo da vida dele digamos ele chegou a ser um núcleo ou seja ser o centro de um asteroide de um planeta menor que não existe mais porque se um núcleo está exposto é porque ele se quebrou todo então ele era lá que nem um caroço um caroço de uma azeitona então se ele está partido é porque ele se quebrou e ele já foi soltando pedaços dele por aí pelos cosmos aí formando não sei o que crateras em alguns outros asteroides e aqui na terra ele chegou e ficou ali né até que ele foi observado e alguém notou olha isso é diferente então ali tudo começou né depois a história que a gente conhece é de quando alguém notou que ele era diferente e aí ele foi um dos primeiros a ser reconhecido foi estudado foi estudado foi estudado bastante e é ele ajudou a contar a história da nossa terra do nosso sistema solar a história que a ciência aceita hoje né que amanhã pode ser a ciência eu falo que é diferente da religião porque a religião está escrito lá no na bíblia e continua e o cientista não o que eu falo hoje é o que está provado pela ciência hoje amanhã vem alguém fala outra coisa consegue provar que aquele outra ideia acerta todos vamos acreditar naquela outra versão né agora eu queria falar uma coisa mais que foi você falando que foi me chamando a atenção é que tem um outro meteorito mais ou menos do tamanho do Bendegó talvez até maior que é o Oregon Vila Met é porque ele foi achado no Oregon e ele ele era sagrado indígena dos povos lá então agora essa questão volta pra gente não sei o que os indígenas querendo o meteorito de volta ele está no American Museum ele tem uns buraquinhos lá então os povos antigamente eles iam lá botavam a ponta da flecha dentro do buraco lá tinha um ritual das pontas das flechas deles serem tipo que abençoadas se fossem colocadas no meteorito então o American Museum ele uma noite por ano ele é fechado todo só para o ritual indígena eu queria falar uma última coisa antes da gente fechar que ficou aqui comigo e não quero ir embora levando isso comigo quero deixar com vocês também que é o seguinte assim é tem várias narrações indígenas né que são isso ou a origem ela é da terra então são povos da terra ou a origem é de fora né então como se viesse de fora e cai cai aqui e e também existem existe essa narração do próprio Davi Kopenawa sobre a queda do céu né que esses vários céus que vem caindo e né na narrativa Yanomami e aí nesse sentido quando você fala né Maria sobre tocar um pedacinho do céu isso é muito mágico nesse sentido de sim é muito incrível se aproximar de um outro mundo mas sim talvez seja um pedacinho do céu que está para cair assim né então muito com essa essa imagem desse céu caindo mas mais que isso que eu queria dizer para fechar era sobre responder uma coisa para você que realmente para mim eu acho muito incrível quando você diz isso de poder tocar um pedacinho do céu mas na mesma medida para mim eu sinto isso que tocar um pedacinho da terra é tão mágico quanto tocar um pedacinho do céu né então fica o convite a esse a gente entender que a terra ela é tão mágica quanto esse pedacinho do céu que vem de outro lugar então enfim uma coisa que fica para mim do cuidado que a gente tem que se atualizar e ter com a nossa a nossa terra a nossa terra Pois é e como astrônoma não só a gente a terra é um pedacinho do céu também não porque a terra está no céu olha só para a gente o astrônomo o céu é tudo né porque a gente aqui na terra a gente tem ideia de que o universo está fora da terra mas só que a terra é um dos elementos do universo bom pessoal esse foi um pequeno trecho praticamente só um aperitivo entre aspas dessa conversa que durou mais de uma hora entre o caboclo e a Elizabeth e que aconteceu num fluxo muito bom respeitoso onde essas percepções diversas sobre o bendegó sobre conhecimento sobre o que é um museu sobre a relação entre museus e povos tradicionais essas percepções puderam ser compartilhadas e principalmente puderam ser ouvidas ouve escuta de ambas as partes e talvez a gente possa dizer que uma relação aconteceu pelo menos ali naquele momento pelo menos foi isso que a gente sentiu a gente sabe que na maior parte do tempo não é isso que acontece que acontece os pontos de vista dos povos indígenas sobre o mundo são constantemente silenciados e deslegitimados seja por instituições ou por indivíduos sem nenhum interesse em construir cultivar uma relação com esses conhecimentos que os povos indígenas mantêm vivos parte desse silenciamento está ligada ao que o caboclo menciona sobre narrativas museológicas e outras narrativas que insistem em situar as existências indígenas no passado e quando ele afirma que atua como uma ponte para tornar visíveis as atualidades e contemporaneidades das existências indígenas é uma outra narrativa que aparece é uma narrativa em que os indígenas são sujeitos e protagonistas das suas próprias histórias isso aparece de um modo muito bonito quando o caboclo menciona a apostila o apixane diz olhando com nossos olhos estudando em nossa língua essa conversa entre os dois também mostrou para a gente como um ponto de vista científico da astronomia e um ponto de vista indígena sobre uma mesma coisa nesse caso era o Bendegó como esses pontos de vista e essas narrativas podem se encontrar podem se tocar e de algum modo se complementar o final do diálogo mostra um pouco isso quando a gente ouve que tocar um meteorito pode ser ao mesmo tempo tocar a terra e tocar o céu não precisa ser nem somente uma coisa nem somente outra então com isso a gente conclui essa primeira parte da nossa live e a gente pode agora abrir para as perguntas então para isso eu gostaria de chamar a Dora, a Laura e a Elaine para se juntar comigo aqui na tela para que a gente possa começar essa interação eu recebo as perguntas por WhatsApp porque eu não estou visualizando o chat como vocês então aqui eu já tenho algumas perguntas eu vou só me organizar aqui porque a gente está aprendendo todo mundo a mexer no WhatsApp web então vamos lá a primeira pergunta ela vai para a Elaine responder é uma pergunta da Lilian Freitas Vilela que diz assim o material educativo dialoga com outras linguagens artísticas tais como o teatro e a dança como a Bienal aborda essas interfaces de linguagens cênicas com as artes visuais? Oi Lilian respondendo a sua pergunta é o seguinte a gente pegou emprestado da dança e do teatro a noção de ensaio e a noção de ensaio é uma noção que importa muito para a nossa prática nessa aplicação educativa e não o ensaio para que você chegue a um resultado final mas que você ensaie e reensaie corporalmente diversas vezes e na publicação a gente colocou de fato alguns ensaios para que possam ser realizados com alunos com seus grupos enfim então a gente tem os ensaios de aproximação e os ensaios de composição então são práticas teatrais mesmo a gente assumiu os autores que já tinham desenvolvido essas práticas para que a gente pudesse trabalhar com essas referências na nossa publicação o que acontece que é diferente dos outros dos outros cadernos que a gente já teve das outras publicações antigas a gente não está de fato relacionando os artistas com as práticas seja ações de leitura de obra ou relações diretamente visuais com as obras que estão na Bienal porque inclusive a nossa publicação não tem as representações das obras então a gente trabalhando com os ensaios de aproximação e ensaios de composição a gente trabalha com a parte corporal que independe das obras que estarão na exposição e independe inclusive das obras que estão na própria publicação tá bom então essa é a relação que a gente conseguiu estabelecer com a dança e com o teatro inclusive porque a 34ª trouxe para a gente conceitualmente muitas obras e muitas relações com a performance então a gente gostaria de incorporar esse aspecto na parte prática das ações presentes aqui na publicação Obrigado, Elaine a gente recebeu vários comentários e não tantas perguntas o que eu vou fazer? eu vou responder vou trazer agora as outras perguntas que chegaram e depois eu vou dar uma lida geral nos comentários que é legal registrar também a Andrea de Moraes Camargo Marti pergunta em que ano o Bendegó caiu na Terra? a gente sabe, Andrea eu não sou nenhum especialista nisso também é o contato que a gente teve muito pela nossa relação com a Elizabeth mas a gente sabe o ano que ele foi encontrado que é 1784 não sei se existe uma alguma ideia de qual seja o ano da queda o ano do impacto na Terra o que a gente sabe é o ano que ele foi achado lá no sertão da Bahia e aí eu já emendo com a pergunta da Malena que é qual o significado do nome Bendegó eu não sei se essa palavra tem algum significado mas Bendegó é o nome do riacho para onde o meteorito rolou numa primeira tentativa de transporte dele logo depois desse momento em que ele foi encontrado em 1784 isso foi comunicado às autoridades coloniais ainda na época e tentaram remover o meteorito da cratera ali do lugar onde ele tinha caído e nessa tentativa ele rolou e caiu ali no riacho do Bendegó de Bendegó o riacho que tem esse nome e ali ele ficou até depois ele ser removido para o Museu Nacional então por ele estar ali ter caído ali no riacho de Bendegó esse acabou sendo o nome dado ao meteorito deixa eu ver parece que não tem mais nenhuma pergunta então eu vou só dar mais uma passada ou dar uma passada rápida nos comentários para registrar o Leonardo Borges comentou o excesso de claridade cega tanto a escuridão lembrei dessa frase do Raduano Lavor Arcaica ao pensar sobre essa relação transparência opacidade proposta no material a Georgina Silveira Pinto comentou também que interessante essa ideia de retirar a importância da transparência a Denise Ferreira da Silva fala do eu transparente do ocidente também imagino que ela esteja se referindo às falas do Glissant que apareceram no começo também tem um comentário da Rosiane Cadete ela diz boa noite sou o Apichana de Roraima me sinto representada pelo artista Gustavo Cabocco legal obrigado Rosiane Carian Costa esse é o nome que me chegou aqui diz pode mais uma visão de mundo coexistir acredito que hoje no Brasil não pelo fato que esta coexistência acontece com a devida permissão como Caboclo bem colocou como violência é isso não me chegou aqui mais nenhum outro comentário nenhuma outra pergunta então a gente já estourou um pouquinho nosso tempo já são oito e sete aqui no meu relógio eu agradeço imensamente a todas as pessoas que se inscreveram que nos assistiram hoje antes da gente encerrar a transmissão vou pedir só dois minutinhos mais da atenção de vocês para dar alguns recados de novo todos que se inscreveram vão receber por e-mail certificado de participação no encontro dentro de alguns dias caso isso não aconteça pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail educacau que é sem cedilha e sem o tio arroba bienal.org.br talvez a Caroline já tenha posto isso para vocês aí no chat também gostaria de convidar vocês a visitar o site da 34ª Bienal que é 34.bienal.org.br onde a gente tem vários conteúdos e informações sobre o projeto da 34ª na página educação do site vocês também encontram várias informações sobre as ações de mediação e de difusão e também vocês podem fazer ali quem ainda não fez o download da publicação educativa e também explorar ali no site nessa parte de educação diversos conteúdos complementares que a gente preparou complementares aos textos da publicação ali nesse PDF nesse PDF que vocês baixarem da publicação também vocês encontram um endereço para um link isso está na página 208 da publicação logo depois dos créditos um endereço para um link para vocês avaliarem a publicação educativa essa avaliação é fundamental para a gente e é importante muito importante que vocês saibam que a gente olha com bastante cuidado para essas respostas e que as opiniões de vocês são um critério fundamental para todas as ações que nós planejamos na Bienal outro informe importante é que todos que se inscreveram que participarem dos nossos três eventos vão ter direito a um exemplar impresso da publicação que vai poder ser retirado no pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera assim que essa situação de isolamento social terminará as publicações educativas da Bienal são sempre distribuídas gratuitamente nós planejamos também uma série de ações de difusão que deverão acontecer enquanto durar o isolamento social remotamente pela internet e assim que possível também presencialmente em breve a gente vai divulgar essa programação todo mundo que participou hoje já está no mailing da Bienal e vai receber os convites das nossas ações além da publicação educativa e dessas ações de mediação e de difusão que a gente está planejando a 34ª é bom lembrar ela já iniciou seus programas públicos numa parceria com a oficina cultural Oswald de Andrade e os vídeos de todos os encontros que aconteceram lá das conversas abertas esses vídeos estão disponíveis no site e nas redes sociais da Bienal tem também as cartas que os curadores têm escrito compartilhando aos poucos os caminhos da sua pesquisa curatorial enfim para saber um pouco mais sobre tudo isso que já vinha acontecendo que vai acontecer é só seguir os canais da Bienal no Instagram no YouTube no Twitter e no Facebook e claro também visitar o nosso site que eu acabei de passar para vocês então é isso agradeço novamente também as minhas colegas que contribuíram aqui para responder as questões do público para coletar e responder as questões todo esforço da nossa equipe envolvida na elaboração e na produção tanto da publicação quanto agora desse lançamento nesse novo formato e também a todas vocês todas e todos vocês que nos assistiram amanhã a gente segue com essas lives de lançamento no mesmo horário 7 horas e o enunciado que a gente vai conhecer é o do sino de ouro preto que vai ter a participação da professora Cristine Greiner da PUC São Paulo e da artista da 34ª Bienal Eleonora Fabião aproveito para lembrar também que o link da transmissão de cada dia é um link único então caso vocês não tenham se inscrito para as lives de amanhã e de sexta aproveitem e se inscrevam também para esses dias o link deve ser compartilhado com vocês aí pelo chat tá bom então aguardamos vocês amanhã obrigado novamente saúde para todas e todos e boa noite tá bom então tá bom então Obrigado.